bom dia amigos tudo bem estou fazendo um videozinho pra vocês vocês verem aqui como que era o reboco de antigamente a galera usava mais cal do que cimento na massa e a linda por cima não chapiscava esse cliente aqui me contratou pra mim colocar um revestimento tipo pedra aqui na sala somente nesta parede quando eu comecei a picotar a parede o reboco começou a cair assim tudo oco tá vendo? pra vocês observarem tá tudo oco então porque que eu tô fazendo esse videozinho pra vocês verem que não é assim que se procede o primeiro procedimento é chapiscar um chapisco bom com areia grossa e depois fazer um traço de cimento seis por um entendeu ou seja seis partes de areia uma parte de cimento entendeu e uma parte de cal aí fica um reboco bom se não quiser usar o cal se quiser usar o aditivo o bianco aí vocês pegam o bianco um copinho daquele copo americano e coloca na massa tá ótimo entendeu fica uma aderência muito boa e uma massa bem consistente então eu tô filmando pra vocês verem aí o que não deve ser feito quando vocês forem rebocar as paredes da sua casa ok um abraço fique todos na paz e se inscreve no nosso canal e dá um like se vocês gostaram desse vídeo valeu olá galera tudo bem então galera dando continuidade no vídeo anterior eu vou gravar aqui um outro vídeo pra mostrar pra vocês que qual é o procedimento correto desse tipo de trabalho tá eu vou descascar nós vamos descascar o resto da parede pra vocês verem que tem que arrancar tudo tem que tirar todo o reboco entendeu não adianta é fazer fazer uma gambiarra que nem diz o outro né fazer o serviço de qualquer jeito então não tem como pra poder tá fazendo a execução do a execução do a colocação do revetimento é o que precisa ser feito temos que arrancar todo o reboco antigo pra poder deixar piscar a parede novamente e fazer um novo reboco entendeu então outro procedimento então outro procedimento pra vocês verem aqui ó como que tá isso aqui ó tá vendo ó há profissionais tá há profissionais por aí e o que que eles fazem eles chegam na casa do cliente e o cliente não tá lá e fazer o que eles vêm aqui onde tá fofo aí eles colocam aqui tudo tiram onde tá mais crítico que nem aqui ó tá fazendo com a mão tá vendo ó eles tiram onde tá mais crítico fazem aqui aquela famosa adaptação técnica pra não dizer no português claro que é uma gambiarra né pra que que eles fazem isso o cliente não tá vendo que nem aqui eu estou trabalhando aqui o cliente não tá aqui na casa então eu chego aqui faço meu trabalho no final do dia eu vou embora não eu não trabalho assim na hora que eu identifiquei esse problema eu já chamei o cliente e já mostrei pra ele falei olha o seguinte pra mim poder tá revestindo a sua parede eu vou ter que pôr esse reemborso aqui todo abaixo entendeu então pra gente fazer um serviço de qualidade porque não tem nem como demonstrar um bom trabalho com uma parede nessas condições entendeu então o que que eu vou fazer aqui nós vamos arrancar todo este reboco aqui ó todinho entendeu vamos tirar tudo e aí eu vou chapiscar a parede novamente eu vou fazer um novo vídeo pra vocês verem todo o processo aqui é o início eu vou fazer o meio e o fim ou seja o antes e o depois entendeu porque é eu tenho muito respeito pelo meu cliente porque eu não quero trabalhar só hoje pra esse cliente eu quero trabalhar hoje eu quero trabalhar amanhã eu quero ter indicações então este é o procedimento correto beleza galera se vocês gostaram deste vídeo se inscreve no nosso canal lá na torres construções entendeu tem muita coisa legal lá todo dia tem vídeo novo dá um like e ajuda a divulgar o nosso canal que isso fortalece muito não esquece de ativar o sininho e se inscreve no nosso canal entendeu estamos aí ah galera eu esqueci de falar de um outro detalhe quando vai fazer uma elétrica isso aqui ó olha o que o cara fez ele pegou colocou o canduíte solto aqui dentro deve ter colocado alguma coisa pra calçar o canduíte aqui e já rebocou direto é sinceramente eu não gosto muito de criticar o trabalho das pessoas anteriores só que é o seguinte o Raul colega que fez esse tipo de trabalho aqui infelizmente ele não foi feliz né porque o que ele deveria ter feito chumbado primeiro o canduíte aqui né no bloco depois ele chapiscaria e rebocaria eu não sei ele deve ter feito aqui algumas pinças aqui eu não sei o que ele fez mas aí ó eu tirei o reboco o canduíte está solto a mesma coisa aqui ó tá vendo ele só colocou ó só colocou jogou massa lá e colocou o canduíte o resto só com o reboco por cima funciona funciona mas se ele precisar fazer um serviço igual esse que está acontecendo agora pode ter perigo do que fazer o que furar o canduíte entendeu quebrar o fio de repente dar um curto circuito então o procedimento correto não é esse ok 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 valeu galera muito obrigado pelo força se inscreve no nosso canal e é isso aí ok 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 ok